Oi, oi, amigas e amigas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, sou a Ketuber e estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram, o título aí vai ser mais um vlog, porque eu vi que o último vlog que eu postei pra vocês de faxina aqui da casa, vocês gostaram, né? Só que hoje não vai ser um vlog de faxina, porque já tá tudo, né, limpo aqui. Mas logo, logo, vou trazer um outro vlog de faxina pra vocês, bem diferente, com novidades, tá bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazendo no meu dia a dia, agora já é de tarde, não tem muito o que mostrar, né, mas tudo bem. Resulti gravar o vídeo agora, porque eu tô em falta no canal. Eu tava sem internet, então nem me preocupe em gravar, porque eu tava sem internet e não tinha como postar, né? Mas agora eu tô com a internet de novo, já dá pra voltar a postar pra vocês. E hoje eu vou fazer uma compra pela internet, eu vou comprar o presente de Natal já de Gustavo, né, pelo site do Boticário, o perfume do Boticário. Vou ver se eu compro alguma coisa pra mim também e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Vamos gravar a compra, eu vou comprar junto com vocês, tá? E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei. Ai, gente, muito fofo, vou mostrar pra vocês, peraí. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o dia, como que tá aqui, gente, tá muito calor, muito calor. Olha só como está calor, olha esse sol. Minha gente do céu, tá muito calor hoje, muito. Vou começar a mostrar esse faqueiro aqui, com chute de talheres, né? Gente, eu sou uma pessoa apaixonada por isso. Sou eu. Olha isso, gente, rosa. Muito lindo. Vem a colher de sobremesa também, que tá aqui. E vem esse... Porta-talheres de pôr na gaveta, sabe? Muito top. Todo rosa, eu amei, tô apaixonada desse negócio. E eu achei super em conta, porque foi R$39,90, são 25 peças, né? São 26 de talheres. Ai, meu Deus, que burrice. São 25 peças, 26 de talheres, ó. São 25 peças, 24 de talheres e um que é o porta-talher, né? E foi R$39,90 e não tava na Blackfly, né, viu, meu gente? Comprei bem essa, foi que falei. E eu vou mostrar uma outra coisa também. Olha só essa forma da Minnie, que linda. É de gelo, ela é de silicone, né? Dá pra fazer gelo e doce, né? Chocolate aqui. Ela vai no freezer, no micro-ondas. É muito top. Muito fácil de tirar o gelo, né? Mas assim, sai. Muito top. Essa daqui foi R$12,00 na lojinha de R$1,00. Gostei muito. Gente, ignorem o barulho do fundo, que é o ventilador que tá ligado. Tá muito calor. Vou aumentar aqui no Google. Já tá no Boticário, né, que eu tava comprando aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Vou comprar o presente de Natal de Gustavo já, né? Aproveitar a promoção aqui, né? A Beauty Friday. Aproveitar e comprar um refil do Egeo pra mim, que eu amo. Aquele perfume, eu amo, 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 amo. Então vamos... As compras, né? O perfume que ele quer é esse daqui, o Arable. É muito bom. Esse perfume... Vamos... Aqui. Ele tá na promoção de R$114,90 por R$79,90. Olha que ótimo, né? Dá pra economizar um dinheiro. Aqui. Tá lenta a internet? Meu Deus do céu. Agora eu vou comprar o meu. Ai, que sono. Deixa eu continuar comprando. O frete é R$4,99. Retirando a loja, eu já vi que não dá. Aqui, não tem a loja daqui. Então vou ter que esperar entregar mesmo. Ele é um refil de desodorante, né? Mas eu uso como perfume. Que é muito bom. E dá pra usar como perfume. Então, vamos comprar ele, né? Muito tempo que eu não compro. Eu amo ele. É muito forte. Nossa, Deus do céu, que eu gosto. Vamos ver se tá certo. Deixa eu começar aqui. Nossa, tá doido. R$5,00, ó. Baratinho o frete. R$5,00. Ficou R$99,80. Não tem o cupom. Finalizar a compra. Usar ele de endereço. Eu vou pagar Boleto. Não quero pagar cartão de crédito, não. Tudo certo. Finalizar o pedido. E agora eu vou pagar ele com a minha conta. Vamos ver o que eles me mandaram. Um mensagem. Do meu pedido. Agora eu vou copiar o código de base pra mim pagar. Agora eu deixo aí na minha conta. Nossa, tá ficando grande esse vídeo, hein? Vamos ver se dá pra pagar que eu tava tendo pagado. O negócio aqui não tava tendo, não. Falou que a minha senha tava errada e não tá errada, não. Tá certo. Tá certo. Que demora. Olha, gente. Acabei de receber a mensagem que o pagamento já foi feito e já tá preparando o meu pedido. Vamos ver aqui no site. Como que tá falando aqui? Olha lá. O pagamento tá aprovado. Preparando o pedido. Vamos ver quando vai chegar, né, minha gente? Então é isso, gente. Presente comprado. Cheque. Agora é só deixar guardado, né? Aí no Natal eu dou pra ele e pronto. Não é pra ocupar só a menos, né? Agora é só comprar o restante do presente do resto do pessoal. Mas é isso. Aí eu me dei o meu presente também, né? Que foi a... Ai, meu Deus. O refil, né? Que eu tava querendo. O perfume também tá na promoção, sabe? Mas... Eu vou comprar não. Comprar o refil mesmo tá bom. Dá pra usar igual o perfume, tá bom. E é isso, gente. Eu não sei mais o que eu vou fazer por hoje. Mas o que eu vou fazendo eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, olha só esse cordão de LED de luminárias. Que lindo! Esses diamantes. Ai, meu Deus. Eu tô muito, muito apaixonada desse negócio. Eu vi na loja e fiquei doida pra comprar. Eu falei, não, eu tenho que comprar porque só tinha dois, né? Vai que acaba... Olha minha unha, gente. Que linda que eu pudei. Vai que acaba. Foi R$29,90, tá? Não fui na Black Friday também porque eu não comprei nada na Black Friday esse ano. É, a coisa tá feia, viu? Olha só. Vou tirar aqui pra vocês verem como ele é lindo. Olha. É um diamante. Ó, um diamante rosê com a lâmpada aqui, gente. É muito lindo. Olha. Decorar meu quarto. É, vai vir novidades por aí, minha gente. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho pra vocês receberem os próximos vídeos que vai ter novidade. Vai ter vídeo top. Olha, a... A tomada é de borracha, sabe? Sei lá como fala o nome disso. Mas é igual esse daqui, ó. Igual a cordinha. E meu celular tá 15%, vocês acreditam? Pois é. Só começar a gravar e meu celular... Eu tô sem bateria, eu resolvo gravar o vídeo pra vocês. Olha que lindo. Olha, gente. Muito lindo, né? Vamos ver. Vem 10 lâmpadas de 127 watts, né? Lâmpada de metal. Olha que fala o tamanho. Ó, a cor da lâmpada é branca. São 2 metros. E não tem botãozinho de liga e desliga. Só coloca na tomada direto e já liga, tá bom? E é isso, gente. Eu amei. Amei, amei, amei. Foi R$29,90. Eu vou deixar agora aqui passando o vídeo dele ligado pra vocês verem, tá bom? Ah, sobre o Fimmy. Vocês acreditam que já acabou uma caixinha de Fimmy? Acabou o de banana. O de dentadura tem 10 dentaduras. Vocês acreditam? E o tubo? Tem pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês o tanto de tubos que tem. Gente, eu pensei que ia durar meses. Se fosse só eu, ia durar meses. Porque eu como, sabe? Tipo, não como todo dia. Eu não como muito. Mas o Gustavo viciou. Então, meu filho, já era. Mas tá bom. Melhor do que estragar, né? Mas se meia, não é melhor pra estragar. Mas tudo bem. Enfim, eu recebi mensagens, né? De vocês sobre o Fimmy. Vocês também gostaram, né? Do vídeo do Fimmy. E vieram atrás de mim perguntando, né? Se demora muito. Se realmente é confiável, né? O site do Fimmy. E eu gostei muito, gente. Vocês, né? Tavam assistindo o vídeo. Interagindo, né? Comigo. E eu vi que muita gente, né? Nossa, não é muito milhares também, né? Mas um pouco de pessoas compraram o Fimmy. Depois que eu comprei e mostrei pra vocês, compraram também, né? Muito legal, gente. Vocês vão ver. É muito legal comprar o Fimmy. Vocês vão ficar muito ansiosos que nem eu fiquei. Mas muito legal. E eu descobri que tem gente de muito longe me assistindo. Meu Deus. Eu fiquei, tipo, chocada. Meu Deus. Eu não lembro agora de onde é. Eu não lembro se é Mato Grosso. Não lembro. Esqueci, minha gente. Mas é bem longe me assistindo. Então, um beijo pra vocês que são de bem longe, né? Que estão me assistindo aí. Muito obrigada, tá? E é isso, gente. Agora eu vou ver o que eu vou fazer. Eu tava querendo fazer um sorvete. Pois é, sorvete. Mas não sei, não. Se eu vou conseguir fazer um sorvete. Se eu vou fazer, né? Não, acho que eu vou fazer sorvete, não. Tô desistindo do nada, né? Mal inventei, eu tô desistindo. Mas é que se eu vou fazer sorvete, o vídeo vai ficar muito grande. Fazer sorvete hoje, não. Vou fazer um dia. Vou fazer um vídeo só do sorvete. Pra vocês, tá bom? E agora eu acho que eu vou tomar um refri. Ou uma água. Tô com muito calor. Vocês já tomaram água de vocês de hoje? Pois é, precisa tomar água, né, minha gente? Todo dia. Porque aqui tá muito calor, então dá seite toda hora. Isso é bom, porque eu preciso tomar bastante água, porque eu tenho pedra no rim, né? Mas tudo bem. Não sei o que eu vou fazer. Sério, eu tô sozinha. Não tem nada pra fazer. Eu coloquei aqui na pia que fica melhor pra mostrar, porque a mesa tá com sol, né? Fica ruim. Olha esse negócio aqui, gente, que eu esqueci o nome agora. Muito top esse negócio aqui. Muito, muito top. Ó. Aqui vocês abrem ele. Aí vai as duas pilhas que já vem nele, né? Aí aqui tem a... Opa! Aqui tem a função de desligar. Aí aqui tem, né, a velocidade dele. Eu faço com esse negócio aqui. Eu desligo com esse negócio, porque no primeiro dia eu tomei um choque ligando isso, que vocês nem fazem ideia. Aí agora vamos rodar. Pera aí que eu vou abrir ele. Pronto. Vocês rodam assim, hein? E aí ele abre. Ó, tem essa parte, né? Aí ele já vem com esse negocinho aqui, ó. Que é um refil, né? Esse daqui de lavanda. Esse daí acabou. Tem que comprar outro. Acabou. Aí ele coisa aqui, ó. Vendo, acabou, ó. Acabou. Ele é muito tiroso. Aí você... Ele é automático. Aí você coloca ele aqui, né? Aqui dentro. Tem só o refil pra vender. Você pode comprar depois. Aí você encaixa aqui. Assim. Aí você gira ele pra fechar. Deixa eu ver se possível. Tô com uma mão só. Tá. Fechou. Aí você liga ele. Eu vou ligar só pra ligar, né? Mas ele acabou. Ó. Aí você tampa. Aí não tem como mostrar porque ele acabou. Mas aí ele espia sozinho, sabe? Na caixa vem marcando. É... Porque essas funções aqui... Cadê? Essas funções aqui é o tanto de tempo, sabe? Tempo mais longo. Tempo médio. Tempo curto. Dele ficar espirrando. Aí na caixa explica certinho. Aí você deixa assim. Ele espia sozinho. A cada tempo assim. Ele abaixa aqui assim, ó. E espia. Aí fica cheiroso. É muito bom. Oita. É muito bom esse negócio. Ele foi carinho. Acho que foi quase 40 reais, eu acho. Mas ele é muito bom. Outra coisa. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Uma dica boa. Esse negócio é muito bom, minha gente. Muito bom. Você pode ter detergente aqui. Ele é muito bom. Você guarda a buchinha aqui. E o detergente aqui, economiza o detergente, viu? Economiza isso aqui. Faz assim, ó. Pronto, sai. Opa, parece, hein? Sai detergente. Esse daqui foi 20 reais na Americanas. Muito lindo. Muito top. E é isso. Essa torneira também é muito top, gente. Olha. Tô apaixonada dessa torneira. E ela se movimenta, ó. Olha como ela se movimenta. Tá vendo? Se movimenta. Muito, ó. Bom pra lavar a pia. Ó. Muito top, né? Acho que é só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, vou assar o fine pra vocês o tanto que tem. Olha só. Se consigo abrir aqui. Peraí. Olha isso. Só tem isso. Vocês não acreditam? Olha, de 180 fine só me sobrou isso. Rapidinho. Foi tudo. Vou comer um. Acabou. Acabou não. Tá acabando. Agora vocês vão comemorar. Olha isso daqui. Que lindo. Acho que eu também não mostrei pra vocês, ó. É um kit confeiteiro. É um kit confeiteiro. Olha só aqui. O que tava faltando do pincel. Olha que lindo. Esse fuê é muito bom, gente. Ele é tipo silicone, sabe? Aqui por fora. Muito bom pra bater. Melhor que o outro que eu tenho. Esse pincel também. Eu também tava ganhando muito. Minha mãe que me deu. Foi 20 reais. Muito top também. Olha essas espátulas. Eu queria cozinhar com ela, mas eu tenho medo de estragar. Porque eu não sei se dá pra cozinhar. É kit confeiteiro. Não sei se dá pra cozinhar com ela ou não. Ai, eu não cozinhei não. Porque só bolos são. Ai, eu tenho mais nada pra fazer. Mais nada pra mostrar. O vlog ficou bem aleatório. Bem, né? Estranho. Eu vou tomar um refri. Não vou tomar água agora não. Tomar um refrizinho aqui. E vou assistir alguma coisa. Eu tenho que bolsar pra carregar. Porque tá descarregando, né? Então, não sei. Isso vai dar pra gravar mais nada pra vocês. Então, gente. Tô aqui tomando meu refri. Olha só, gente. Esse refri. Vocês já viram por aí? Ele é muito gostosinho, sabe? Lá na Balduca, aqui da minha cidade. Tava 12 desse daqui por 1 real. Por 10 reais. Sai menos de 1 real. Barato. Gostou. Tava com o trator que tava congelando. Esse refri aqui, gente. Me lembra muito da TV Record. Que quando eu ia lá, eles davam um lanche, né? E davam dois refris desse daqui pra gente. É a mesma marca. E é gostoso. Não é ruim não, gente. Eu gosto dele. É gostoso. Então, agora eu tô aqui tomando meu refri, né? Com meu ventilador ligado. Porque tá muito quente. E assistindo aqui. Coloquei no jornal da Atena. Gente, só tragédia. Agora, família refém e tiro. O homem que feriu a mulher está cercado. Misericórdia, né? Vou assistir aqui, ver que tá pegando. E é isso, gente. Se eu for fazer mais alguma coisa, eu volto de mãos pra vocês. Se eu não for fazer mais nada, eu volto aqui e encerrar pra vocês. Tá bom? E é isso. Tipo, é assim, não tenho mais nada pra fazer. Não vou fazer mais nada. Não tenho mais nada pra mostrar pra vocês, né? Essa é a minha tarde de sábado, né? Não tenho nada pra fazer. Hoje eu saí de manhã e subi algumas coisas. E agora de tarde tá bem tranquilo, né? Bem de boa. Nada pra fazer. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de hoje, tá? Me esforcei bastante pra gravar um vídeo pra vocês, né? Daqui a uns tempos vai ter vários vídeos legais no canal. E por enquanto é isso, tá? E espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, que eu estou passando a ver de vocês. Sigam a loja também. E se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra receber os próximos vídeos, tá? Deixem o seu like. Chame as amigas, amigas pra... Né? Se inscrevam no canal. Curtem o vídeo, tá bom? E é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, etc. Tá bom? Beijo. Quero agradecer muito a vocês que comentam no vídeo, né? Se inscreve aqui no canal. E segue no Instagram também. Um grande beijo pra todos vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.